O que é o núcleo terrestre? O núcleo terrestre é a camada mais interna e profunda da Terra e possui uma composição mineralógica de ferro e níquel. É dividido em núcleo externo e em núcleo interno. O núcleo terrestre é uma camada terrestre formada basicamente por ferro e níquel. Ela é dividida em uma porção líquida, chamada de núcleo externo, e outra sólida, conhecida como núcleo interno. A temperatura e a pressão influenciam diretamente no estado das rochas e minerais encontrados no núcleo. Ele está envolvido em dinâmicas como o magnetismo terrestre e a pastosidade do manto. Formação do núcleo terrestre O núcleo terrestre foi formado há bilhões de anos por meio da consolidação de um conjunto de minerais e rochas em formato sólido. A partir da sua formação, outros processos terrestres foram surgindo, até o momento atual, no qual a esfera terrestre encontra-se dividida em três grandes camadas. A composição do núcleo terrestre é basicamente de ferro e níquel. Em razão das suas características distintas de temperatura e pressão, esses materiais encontram-se em estados diferentes no núcleo, contribuindo para a formação das dinâmicas dessa camada terrestre. Características do núcleo terrestre O manto é a camada mais interna, profunda e a menos conhecida entre as três porções terrestres. A dificuldade de exploração dessa camada, que envolve aspectos físicos e tecnológicos, complexificam uma melhor caracterização das suas formações. Os estudos mais recentes indicam que o núcleo é caracterizado pela presença de duas partes, uma mais externa formada por uma porção líquida e outra mais interna composta por uma formação sólida. O núcleo é caracterizado pelas altas temperaturas que ocorrem no seu interior, assim como pela elevada pressão presente especialmente na sua porção mais interna. Camadas do núcleo terrestre O núcleo terrestre é composto por duas camadas que possuem características distintas em relação aos seus materiais. As camadas no núcleo são Núcleo interno O núcleo interno é a porção sólida dessa camada terrestre. A solidez dessa parte do núcleo é fruto da elevada pressão encontrada nessa região, que contribui para a solidificação das rochas. Núcleo externo O núcleo externo é a porção mais líquida dessa camada terrestre. Ele apresenta elevada fluidez do seu material de origem, em razão das altas temperaturas registradas nessa camada, que provocam alteração das rochas para o estado líquido. Dinâmica do núcleo terrestre A dinâmica do núcleo terrestre envolve especialmente questões como a temperatura, visto que o calor que é emanado nessa porção do planeta contribui decisivamente para o estado das rochas, assim como para a formação do magma encontrado na camada do manto. Assim, o núcleo tem um papel decisivo na formação e no estado das rochas que formam as camadas terrestres. Importância do núcleo terrestre O núcleo terrestre, conforme estudos recentes, possui uma movimentação intensa, apontada como superior ao do movimento de rotação do planeta. Assim, a hipótese levantada seria de que o núcleo é o responsável pelo magnetismo terrestre. Portanto, essa porção do planeta se comportaria como um verdadeiro imã, gerando uma corrente elétrica específica. Essa característica resulta em um cenário de interferência em diversos processos humanos e naturais, que implicam na importância do maior estudo dessa camada para o entendimento do seu complexo funcionamento. O que acontece se o núcleo da Terra parar? Se o núcleo da Terra parar completamente, isso teria consequências extremamente graves para o nosso planeta. Os materiais que compõem o núcleo são o ferro e o níquel. Eles são encontrados em estado sólido e líquido nessa camada. O núcleo tem um papel decisivo na formação e no estado das rochas que formam as camadas terrestres. O núcleo é uma parte crucial da Terra, responsável por gerar o campo magnético que protege nosso planeta das partículas solares prejudiciais e ajuda a criar as condições necessárias para a vida na Terra. Sem um núcleo ativo, o campo magnético da Terra enfraqueceria significativamente, permitindo que mais radiação solar atinja a superfície da Terra. Isso poderia ter efeitos devastadores na vida na Terra, incluindo a destruição da camada de ozônio, aumento do risco de câncer e outros problemas de saúde. Além disso, sem o movimento do núcleo da Terra, a energia térmica que é gerada a partir da convecção no núcleo não seria mais gerada. Isso significaria que a Terra não teria mais o processo de resfriamento natural que ocorre e, com o tempo, a temperatura da Terra aumentaria drasticamente. Esse aumento na temperatura poderia levar ao derretimento das camadas de gelo e ao aumento do nível do mar, o que causaria inundações generalizadas e destruição em todo o mundo. Em resumo, se o núcleo da Terra parasse de funcionar, isso teria consequências graves para a vida na Terra e poderia resultar em mudanças irreversíveis em nosso planeta. Música 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 Música